Oi, gente! E aí, amor? Tá animado com o nosso passeio de hoje? Tô super animado de sair de Niterói debaixo dessa chuva, mas promessa é dívida, né? Então vambora! Fala, galerinha! Eu sou o Augusta. E eu sou a Karine. E hoje a gente tá aqui no Newton Santos pra Botafogo e Patronato. E vocês pediram nos comentários, ah, eu quero ver a Karine num jogo no Engenhão, levar ela e a gente atendeu, tá? Vocês pediram, a gente atendeu, a gente tá aqui. Tem uma promessa que eu tenho que pagar pra ela. Ela já tinha ido comigo em dois jogos do Flamengo e eu falei que ia levar ela no jogo do Botafogo aqui no Engenhão. Então eu vim aqui pagar a promessa, né? Então é isso aí. Faltam 40 minutinhos pro jogo. A gente já vai entrar. E ela tem um pedido pra fazer pra vocês. Pede, Feliz Amor? O que você tem pra pedir? Se inscreve aí. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que vai ter mais conteúdo assim, vai ter react. Agora a gente vai entrar pra tá mostrando tudo pra vocês lá de dentro. E é isso aí, até daqui a pouco. Pra comer. Rapaziada, a gente parou pra fazer uma boquinha, ó. Eu tô comendo um croissant de queijo e presunto. Ela tá amassando uma pipoca sozinha. Eu tô tomando uma aguinha, tô dirigindo. E ela, a cervejinha. Tudo deu. R$39,00, irmão. É caro pra cacete. Maracanã também é assim. Todo estágio que você for é esse preço. Então, meu irmão, vem pro jogo. É melhor você comer em casa. Rapaziada, realmente, o pessoal fala, brinca do gramado, do tal do tapetinho. É bonito. Vendo daqui, gramado é assim, impecável. Gostou, amor? Gostou do gramado? Adorei. Melhor do Brasil. Rapaziada, só pra tá passando pra vocês tudo que a gente gasta, como que a gente faz pra vir pro jogo. Cara, o ingresso aqui no setor que a gente tá, que é o Oeste Inferior, tava muito caro. Era R$200,00 a inteira e R$100,00 a meia, irmão. É um absurdo. É muito caro pra vir a jogo. A torcida do Botafogo reclama do preço do ingresso, reclama com razão. Porque é muito caro. E aí, eu tive que recorrer a um amigo meu que é sócio, que não pôde vir ao jogo hoje. E eu tive que pagar pra ele um total de R$20,00 dos dois ingressos no setor Oeste Inferior. Então, o pessoal que quer vir pro jogo, quer se planejar, eu aconselho a se associar. Porque vir a jogo avulso, olha a facada que a gente vai ter que tomar. R$100,00 a meia. E a gente nem paga meia. Ia ter que ser R$200,00 cada um. R$400,00 pra nós dois virmos pro jogo. Que é um absurdo, né? Só pra complementar pra vocês o contexto. É a primeira vez que a Karine vem no Engenhão no jogo do Botafogo. Verdade, amor? Verdade. Tá animada pro jogo. Hoje vai ser... Ela vai ser mais ou menos que dois. Se for. Se for mais de dois gols de diferença. Se for pelo menos três gols de diferença, eu vou dar a camisa nova do Botafogo pra ela. Da Riboc que vai lançar. O jogo é por um time fraquinho, pra tronar. Tanto que o Botafogo tá indo pro time misto. Tá indo pro time reserva, na verdade, né? Criado técnico novo. Tá animado pro técnico novo, amor. Tá confiante no trabalho dele. E ela... Não, e ela não para de comer, filho. Eu tô só rebolando o queixo. Só rebolando o queixo. Então é isso. Bora pro jogo. Bala rolando, rapaziada. Botafogo empata na rato. Jogo de volta da Sul-Americana. Botafogo golpe dois, duas a zero pelo limite, velho. Vai, vai... Vai, 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 vai... Mané, vai... Lowpalça! Tenho abraço. Fica Willie, galera,元 vou arrancar. Basta rapaz você, tiva. Foga! É, meus amigos, gol do Botafogo, 3 a 0 no agregado. Difícil pro time do Patronato, né? Os argentinos já podem ir pra casa, já podem ir pra casa, amor. Era nem pra ter vindo. Quase o gol do Chagovinha, amor. Galerinha, intervalo de jogo, Botafogo 1, Patronato 0, 3 a 0 no agregado. Os caras já podem até ir embora. E aí, mozão, gostou do primeiro tempo? Adorei, mal com o mesmo, a gente vai ter que ir no gol. É, a gente deu uma sorte, conseguiu filmar o gol. Porque eu não sei se vocês nunca tentaram. É difícil você filmar o jogo inteiro e ainda conseguir pegar o gol, tá? Tem que ter um time, um pouco de sorte ali. A gente conseguiu pegar o gol. O mozão quase arrancou meu pescoço de alegria, tá? E agora que vai mudar o campo, Botafogo vai atacar do outro lado. A gente vai lá pro outro lado do setor, vai pro outro lado do estádio. Pra mostrar de pertinho pra vocês os lances. E a gente tem que te pedir, encarecidamente, pra você deixar seu like, se inscrever. Pede aí, amor. Dá o like, se inscreve aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Segue lá no Instagram, dá esse amoral pra gente, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever, que vai ter mais. Olha lá, vamos pulando pro segundo tempo. Vai pra casa. Quase bom. Ela e o filho dela. A pipoca, filho. Não quer dividir comigo, hein? Ah, até parece. Já comeu metade na minha pipoca. Agora bom, o pai do gatito. E aí, sobrou na entrada da área. Olha o patronato, é gol! Gol! É, rapaz, o patronato acaba de empatar o jogo. Que mole, hein, amor? Deixaram fazer gol no daqui. Mas a gente vai fazer mais um. Tá contente com o goleiro fazendo cera, amor? Não, tá igual o Neymar. É, rapaz, vai. Estou dançando na boterninha. O que é isso? E aí o toque na frente, de primeira, chegou o Patronato, Chamorro, cruzamento e o gol do Patronato. Porque estava impedido o Chamorro, que deu assistência. Torcedor do Botafogo nesse momento, ufa. Calma o coração, mozão, tá impedido, um a um. É, galerinha, fim de jogo, Botafogo um Patronato, vamos começar a te chamar de pé frio, não vou mais prazer não. Não, pô, você tem que colocar mais frio daqui. Eu? Olha, ainda falei que se o Botafogo ganhasse de três ou mais diferenças, ela ia ganhar a blusa nova do Botafogo. Mas mesmo se ganhasse só de um, eu ia dar, porque ela merece. Mas empate aí, complicado, né? Então vamos fazer o seguinte, se chegar a dois mil likes nesse vídeo, ela vai ganhar a camisa do Botafogo mesmo com empate. Mas e aí, amor? Primeira vez que você ganhou no jogo do Botafogo. Apesar do empate, aí gostou, vai vir mais vezes. O que você achou de hoje do jogo? Gostei, mas poderia ser melhor e você não foi mais proibido. Poderia ter sido melhor mesmo. Se der uma outra oportunidade, a gente volta. E será que vai ganhar na próxima? Na próxima não. Então tá bom, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O que a gente tem que fazer pra dar uma moral pro canal, mozão? Se inscreve, dá um like e ativa o sininho. Isso aí, ó. Já tá vendo que ela já tá pegando o jeito da parada. A gente vai estar trazendo mais vídeos. É isso aí. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, segue lá no Instagram. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho